Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buína! Toca pra diante, porque tá começando mais um programa sem alambrado pela Sua Lagoa TV. E hoje a gente tá com um cara aqui, que ele é um dos, podemos dizer, um dos fundadores aí também, né? Um novo, mas um dos fundadores das pedaladas em tapas aí, que também traz nas veias o que não é água, é sangue. É sobrinho do nosso outro entrevistado lá, o Luciano, né? O Charles. Charles, conta pra nós aí um pouco aí, como é que tu começou com a pedalada aí, desde que idade? Como é que foi isso aí nessa tua trajetória, na tua vida aí? Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo espaço concedido. E a bicicleta vendei de novo, vendei de criança mesmo, sempre mexendo, sempre olhando como é que funciona, desmanchando, montando. Mas profissionalmente mesmo foi 2010, 2011. 2011 mesmo foi a primeira corrida que eu tive. Aí, sorte minha, a gente conseguiu ainda pegar um troféu. Pegar um troféu e correr um, eu e outro amigo nosso, ele também pegou troféu, o pódio. E daí pra frente só foi, prova em cima de prova, campeonatos, não seguido porque tem muito gasto, né? Mas a gente sempre tenta ir ao máximo, os desafios. A gente sabe que, como tu falaste aí, é gasto e coisa, tem que correr muito atrás e depende de transporte, um meio de transporte também pra poder levar a bike. E esse troféu aqui, 2011, que idade tu tinha aqui, ô Charles? 2011, cara, não faço nem ideia. Mas foi a primeira e última prova, se não me engano, que teve em Tapes, da Zona Sul. Zona Sul é um campeonato já consagrado, já que ele vai em todas as cidades, assim. Mas faz um tempinho já. Esse campeonato aqui foi em Tapes, então. E esse outro troféu aqui, o troféu bonito, grande, esse aqui foi a tua última corrida, tua última participação de campeonato? Isso, isso, isso foi a última prova que eu fiz, foi esse ano ainda, 2018, dia 15, em Sentinela. Consegui um quinto lugar. A partir do quinto o troféu já é maior, já é mais bonito. Charles, tu é um cara aqui que faz parte da bike, como o Luciano também havia dito no programa anterior, que a bike faz parte da vida dele, eu como a gente, todo mundo conhece aqui em Tapes, a tua trajetória, sabe que tu também faz parte dessa, isso aí faz parte da tua vida. Tu é um cara que é o cara que mule e demule a bicicleta. Como é que tu começou a ter interesse aí por mexer, porque essas bicicletas, muitas tem peças aí que não é igual a uma bicicleta comum, ela é mais complicadinha de mexer. Como é que tu desenvolveu isso aí, esse gosto, foi sempre dando e correndo e na curiosidade? Isso, isso, sempre foi curiosidade. Desde piar mesmo, eu sempre desmontei tudo que dava, desmontava, desmontava. Desde brinquedo, bicicleta, o que tinha pra desmontar, eu desmontava. E foi mexendo, foi lidando, foi na curiosidade, desmanchando, prestando atenção, montando, que foi. Daí, hoje em dia eu desmancho toda a bicicleta, faço toda a parte de limpeza, lubrificação e venho montando ela novamente. Eu queria ser, ainda quero, um grande profissional, assim como o pessoal lá de cima, São Paulo, e lá os caras são grandes mesmo. Tu quer viver da bicicleta, é isso aí? Isso, isso. Lá a oficina é padrão, assim, fora do comum, pegando bicicleta de 50, 60 mil reais lá. Ah, bacana isso aí. E na bike, assim, pra algum lugar, tem algum lugar que tu queira conhecer, fazer algum desafio? Cara, eu gosto muito de fazer, dar um rio, descer, descer mesmo. Tem Serra do Rio do Rastro, tem... Agora há pouco fui a Tramandaí, tinha o Morro da Borúcia, já fiquei me coçando pra descer aquela lomba lá. É bem bonito lá. Charles, a gente sabe que a bicicleta de prova, ela tem uma certa diferença, né, da bicicleta de passeio que a gente usa no dia a dia. Isso aí influencia bastante, né? Sim, sim, sim. A de passeio em si, a grande maioria já, pra começar, não tem marcha. E já te dá uma banta de diferença entre as demais daí. A gente trouxe aqui um As Bike, pro Charles dar uma olhada pra nós e ele vai dar uma explicação sobre isso aí. Pra você que tá em casa aí, ficar por dentro desse assunto das bikes, você que tá afim de começar. Vamos ver isso aí, ô Charles? Vamos mostrar? E aqui a gente tem uma bicicleta normal, né, ô Charles? Essa bicicleta que é uma bicicleta normal de andar no dia a dia. O que que essa bicicleta aqui, ela muda pra uma bicicleta de prova? Bom, uma bicicleta de prova, pra começar, o material é mais leve. Mais leve, mais resistente. E se adequa melhor à prova, um conjunto de marchas melhor, mais leve, mais reduzido. As peças mais leves, quadro de alumínio, quadro de carbono, quadro de... Melhor que, no caso, que seria de ferro, né? Um banco mais confortável, uma aerodinâmica melhor. Assim que seria uma bicicleta de prova, né? Essa, no caso, seria mais é pra passeio. Não que não possa fazer alguma prova, um desafio, um percurso maior, mas não seria tão bom quanto uma de prova. E na bicicleta de prova, assim, o que que ela tem de diferente aqui pra apresentar, que se torna mais fácil, mais viável pro... Pra quem tá competindo ou pra quem tá fazendo um exercício físico, poder desenvolver melhor o esporte? Pra começar, a própria aerodinâmica, como eu tinha te falado, já faz bastante diferença. O guidom é mais baixo, maior, a aerodinâmica muda. Suspensão pode ter ou não, dependendo do terreno que vá usar. Conjunto de marchas, tem algumas que são... Que tem a catraca maior, tem as mega range de 50 e poucos dentes pra subir... Pra subir a lombas e estradas melhores. Essa bicicleta, essa amarela, ela é uma bicicleta própria, mais pra estrada de chão, assim, né? Ela é mais pra trilha. Isso, isso, tem o pneu de garra, tem o... O quadro dela é mais curto, é mais pra salto, descidas, que não precisa de pedalar muito. Porque senão, como fica mais montado nela, te cansaria mais. Bacana, essa preta aqui, ela é uma bicicleta que ela é mais pra faixa, né? Ela pode pegar estrada de chão também, mas... É uma bicicleta própria pra faixa, mas a diferença é que ela... Como é pneu com garra e... E ela é uma bicicleta mais, como falou a dinâmica, ela é mais... Não sei se ela é mista, como é que é essa bike aí? Isso, isso. O pneu é mais ou menos misto. Pode pegar faixa, pode pegar o estrada de chão, que a gente fala que é MTB, né? O conjunto de marchas dela é bom, embora pegando alguma lomba mais forte possa sofrer um pouco mais. Mas é pra todos os terrenos, não tem muito mistério. E aqui a gente tem um freio normal, que é o V-brake. Pega direto no ar da bicicleta, né? E qual é a diferença aí nessa parte desse freio, pra esse freio a disco? Porque aqui a gente percebe que tem um a disco com cabo e um outro a disco que ele é a óleo como carro, né? Isso, isso. São vários tipos, né? O V-brake tem do mais comum ao mais complexo, que hoje até bikes de competições tem V-brake. Geralmente as Speed tem. E tem o freio a disco que é mais usado em downhill, pra descer, que ele agarra mais, tem mais firmeza. Mas tem vários tipos também, tem dos mais simples aos mais complexos. Vários tamanhos, preços, modelos. E o freio a disco, ele tem uma certa aderência melhor, ele agarra muito melhor do que um freio V-brake, né? Sim, sim, sim. O freio a disco em si, ele é muito melhor, porque ele tem... já é preparado, tem pastilha, tem que agarra no disco. Ali já é direto no aro, aí se tiver alguma sujeira, já pega na sapata, já complica mais a frenagem daí. É isso aí. Então agora a gente quer ter mais um programa, mais uma edição. A gente quer fazer com todo o pessoal da pedalada aí, que tá participando em tapos aí da pedalada. E com certeza tu, Luciano, vocês vão estar junto nesse programa. E gostaria de agradecer a tua presença aí. Não sei se tu quer deixar algum recado pro pessoal aí, o pessoal também que é da bike ou o pessoal que tá começando. Se tu tem algum legado pra dizer pra esse pessoal aí. Quero, quero sim, com certeza. Dizer pra esse pessoal pra não desanimar. Assim, ah, eu não consigo andar 5 km que eu canso. Vai em 2, no outro dia vai mais 2. Na outra semana 5, na outra semana já tá em 40. Na outra semana já foi, voltou na esquina de tapos e nem percebeu. É superação, a pessoa mesmo se supera. E é um vício. Hoje tu fez 15, amanhã tu vai fazer 20, depois 40. E assim, daqui a pouco tu tá participando das provas, tá vencendo, tá. Ou passeando no final de semana já. É uma saúde, melhora a saúde, já melhora o teu condicionamento. Tem tudo pra melhorar. É isso aí. Então a gente vai terminando aqui o programa. E vai ter mais uma edição com todo o pessoal aí que tá na pedalada. Todo o pessoal que tá participando. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo programa sem alambrado. Toca pra adiante, India da Buena.